Fala meus discípulos, tranquilo no mamilo? Eu sou Alan Felipe, tá começando mais um vídeo no canal BadoCenin, hoje eu vim trazer uma bomba galera, cara isso é bomba, uma coisa tremenda, sabe o que eu vim trazer pra vocês? Sabe, tá no título né, tu vai ler o título, já sabe o que eu vim trazer, não preciso nem fazer mistério, é o seguinte galera, vazou o suposto, suposto, não quer dizer que é verdade, tem que traduzir pra algumas pessoas, tem que desenhar, suposto roteiro do filme da Liga da Justiça, foi um usuário do Reddit que divulgou isso cara, o roteiro tá falando o seguinte, Filme inicia e dá sequência a cena final do filme de Mulher Maravilha, e se situa em Londres, onde a heroína reside, cena do museu, não é o Coringa, muito menos máscara negra, e sim apenas um mercenário qualquer, para mostrar como Diana cuida da cidade e dos crimes Flash vai ser o alívio cômico do filme, Superman vai ser a parte de esperança e emoção do filme, após os eventos de Batman vs Superman, Bruce Wayne foi em busca de todos os heróis e novos membros da Liga, o que explica a ausência do herói em Gotham City, Batman fica por fora por pelo menos 6 meses, no mesmo tempo que Barry Allen ficou na força da aceleração, enquanto o morcego está fora da cidade, Glowton City vira uma bagunça, a cidade tem um novo vigilante, mas ele não tem o mesmo peso e experiência do Batman, Batman retorna e tenta cuidar de sua cidade, e ao mesmo tempo tenta cuidar de Metropolis, Bruce Wayne tenta e pressiona Lex Luthor a falar mais sobre Zod e sobre a tecnologia kriptoniana, porém o vilão já em Arkham se nega a ajudar o Bruce, e ele vai embora e logo mais consegue fugir de Arkham, Bruce Wayne consegue algumas pistas e soluções e se comunica com Kara, Zoel, a Supergirl, em forma de holograma, ela revela ao Wayne como ele pode reviver seu primo e fala mais sobre a tecnologia kriptoniana, Bruce Wayne a convida para a Liga da Justiça, porém ela se recusa, Bruce Wayne curioso pergunta sobre os kriptonianos, e se Superman conhece ela, o cara não fala nada, apenas olha para baixo e desliga a chamada com Bruce Wayne, Supergirl está com uma suposta armadura de combate, um visual novo, inédito e jamais visto nas HQs, Bruce Wayne de alguma forma consegue reviver o Superman, porém o Homem de Aço não responde de imediato, deixando Bruce Wayne frustrado e ainda mais preocupado, A cena do encontro de Superman e Lois Lane é emocionante, cena toca a música do tema do herói, Superman vai visitar sua mãe e a cena também é muito emocionante, Marta está mexendo com roupas no varal, o herói aparece de surpresa auxiliando sua mãe a tirar as roupas, o herói tira justamente uma toalha de mesa vermelha que remete e faz referência ao seu filme de 2013, a cena é impactante e emocionante, Superman retorna de traje preto e não será como vilão, Mulher Maravilha elogia Superman e pergunta se ele vai deixar a barba, ele diz que não, essa cena é referência a um fanservice ao desenho da Liga da Justiça, Shazam e Lanterna Verde são as verdadeiras surpresas dos filmes, Shazam primeiramente aparece para Alfred com um traje bem vermelho igual de 952, Superman e Shazam aparecem no segundo ato do filme, Lanterna Verde aparece apenas no terceiro ato do filme, ele justifica que não conseguiu chegar a tempo e ainda faz uma piada em cima disso, Lanterna Verde aparece nos últimos minutos do filme fazendo ponta com a sequência da Liga, Lanterna Verde avisa Superman, já líder da Liga da Justiça, que algo maior está por vir e que eles precisam de mais pessoas especiais. Bem galera, esse é o roteiro de Liga da Justiça e não só o roteiro, parece que é o filme inteiro, eu não sei se isso é verdade, como eu disse, é suposto roteiro, mas é que entrega muita teoria, muita gente falava que ia vir um Lanterna Verde nesse filme, mas parece que não é só o Lanterna Verde, e também o Shazam, naquela cena com o Alfred quem aparece é o Shazam. Aquele relevo vermelho é nada mais, nada menos que o uniforme do Shazam, ele não usa a capa dos dois lados, olha só nessa outra imagem, que você vê que ele bota a capa de um lado e o outro lado mostra o uniforme dele que é vermelho, então aquele ali é o uniforme vermelho do Shazam, que comprova a teoria do canal General Nerd, esse canal ele foi a única pessoa que falou essa teoria de seu Shazam, ele apresentou essa teoria, ele nem me conhece, nem sabe que eu existo, mas ele foi o único canal que falou isso. Bem galera, esse foi o vídeo, eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, e quero que vocês também passem no site parceiro do canal Gerimunguic, lá tem notícias de animes, filmes e séries, o link tá na descrição, valeu galera! E agora é hora do salve, se quiser, hashtag salve no próximo vídeo. É isso aí, veja o vídeo anterior, clica nessa imagem pra ver, se inscreve no canal, sabe por quê? Porque não custa nada, nem um real. Até o próximo vídeo e tchau!